Onde vais, marido dos anjos, que vais tão triste a chorar? Onde vais, marido dos anjos, que vais tão triste a chorar? Ai, 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 ao chão, eu não me sinto, o pai, que eu não me sinto a chorar? Ai, 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 ao chão, eu não me sinto, o pai, que eu não me sinto a chorar? Eu quero muito aos teus olhos, muito mais quero aos meus, sem ação sem os meus olhos, não podia mais ter. Não podia mais ter, não podia mais ter. Eu quero muito aos teus olhos, muito mais quero aos meus. Tu é que és a tal estrela, que é o número mais bom. Sem o que é que és teu novo, toda a vida é pichosa. Toda a vida é pichosa, toda a vida é pichosa. Tu é que és a tal estrela, que é o número mais bom. O que é que és teu novo, toda a vida é pichosa. Tu é que é que és teu novo, toda a vida é pichosa. Tu é que és meu novo, toda a vida é pichosa. Sem ação sem que meüptei servindo. Quer dizer do que é meu irmão, sem a vida eu tenho certeza Quer dizer do que é meu irmão, eu tô recolhendo lá no Rio de Janeiro Eu tô recolhendo lá no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro Lá no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro Lá no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro Maria casa comigo Que eu sou muito afrontado Tenho uma loja sem bolso E uma casa sem filhado E uma casa sem filhado E uma casa sem filhado Maria casa comigo Que eu sou muito afrontado Tenho uma loja sem filhado Por eu sou jogador salmão Roubaram o que eu não tinha Deitaram no seu rapido Deitaram no seu rapido Deitaram no seu rapido Esta noite se afirma Deitaram no seu rapido Com mim ou ninguém está Eu tenho uma loja sem filhado O meu amor é sem filhado O meu amor é sem filhado O meu amor é sem filhado Cantigas ao desafio Com mim ou ninguém está Cantigas ao desafio Você me desafio Você me desafio Você me desafio Eu tenho uma caminha Você me desafio 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 Eu tenho uma caminha Eu tenho uma... Que isso alguém afirma Que isso alguém falando Tuca em caminhas Eu em Ramissa Eu tenho uma caminha Música Música Os olhos do meu amor são granzinhos de pimenta Lembrei-os na igreja, o tomário já levanta Os olhos do meu amor são granzinhos de pimenta Lembrei-os na igreja, o tomário já levanta Oh irmão, oh verde limão, soltei-me assim, é sede ou não Oh irmão, oh verde limão, amor da minha alma, toma a tua mão Oh irmão, oh verde limão, soltei-me assim, é sede ou não Oh irmão, oh verde limão, amor da minha alma, toma a tua mão Amém. Amém.